A gente continua falando do resultado da chuva forte de ontem, porque choveu em um dia, o esperado para 15 dias, em apenas 24 horas. O volume de chuva esperado para 15 dias. Então o negócio foi sério. A gente fala da tragédia em Jaboatão dos Guararapes. Uma barreira deslizou, atingiu uma casa onde estavam a mulher e os quatro filhos. Uma das vítimas, uma adolescente que tinha 17 anos, foi socorrida, mas assim que deu entrada na UPA, na Unidade de Saúde, acabou falecendo. Acompanhe aqui. No local onde seis pessoas da mesma família moravam de aluguel, na Rua Alto Santa Isabel, em Jardim Monte Verde, Jaboatão, só restaram escombros, lama e muita tristeza. O deslizamento de uma barreira no fim da manhã de ontem deixou a dona de casa, Maria da Conceição da Silva, e três dos quatro filhos dela feridos. Eles estavam dentro da casa e foram socorridos por vizinhos para a UPA de Lagoa Encantada, no Ibura. Uma das vítimas, Maria Gabriela da Silva Souza, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos. Os dois irmãos dela, de 12 e 7 anos, sofreram cortes na cabeça e arranhões pelo corpo. Os sobreviventes tiveram alta e estão na casa de parentes. Mas, machucada e com o pé torcido, Maria da Conceição lembrou como tudo aconteceu. A tragédia, né? Minha filha sendo soterrada e eu sem poder fazer nada. Em que parte da casa? Ela estava na área de serviço. A gente foi olhar o bueiro que estava escorrendo bastante água. Aí quando a gente foi, quando a gente entrou, aí veio direto. A primeira foi ela, não foi Gabriel, sendo soterrada. E ele ficou sentado lá no chão, com um buraco na testa. O outro, imprensado. E minha outra menina, de 13 anos, foi jogada lá na carro da vizinha, lá perto do fogão. A Defesa Civil de Jaboatão informou que soube do deslizamento horas depois do acidente, porque primeiro os moradores acionaram a Defesa Civil do Recife, já que o bairro de Jardim Monte Verde fica na divisa entre as duas cidades. No local da tragédia, os técnicos reconheceram um dos dois imóveis atingidos pelo barro. A casa já tinha sido interditada pela Defesa Civil de Jaboatão em 2016. De acordo com a Defesa Civil de Jaboatão, depois que o imóvel foi interditado por conta do alto risco de acidente, a dona da casa continuou morando no local. Somente no ano passado, depois de uma vistoria, ela foi obrigada a sair e foi contemplada como um apartamento no conjunto residencial no bairro da Muribequinha, para onde se mudou. Mas a casa teria sido alugada pelo marido dela pelo valor de R$ 300. Nós tínhamos passado aqui anteriormente e não estava ocupada essa residência nos nossos monitoramentos. E a residência há três meses atrás, nós não passamos por aqui há três meses, consequentemente não percebemos que essa residência estava ocupada irregularmente. Seria o caso de ter destruído a residência quando a moradora foi retirada daqui? Não necessariamente, porque o imóvel na época não necessitava demolição. Maria da Conceição, que morava há três meses no local, não sabia que o imóvel estava interditado. Nem a mim, nem meu marido ele disse não. Porque eu soube que já caiu a primeira vez a barreira, ele construiu tudo de novo e alugou meu marido. Hoje, os técnicos interditaram a sede de uma igreja que foi construída bem em cima da barreira e esta outra casa, onde os moradores estavam fazendo a mudança. Vou sair e ir para cá, eu só voto se for permissão de Deus. No IML, o pai de Maria Gabriela liberou o corpo da filha. O sepultamento está marcado para as quatro da tarde no cemitério da Muribeca. Era uma menina doce, uma menina alegre, uma menina de bom índio, uma menina respeitadeira, educada. Só vivia de casa, para o colégio, para a igreja. Nunca foi menina de viver assim, com muitas amizades, na rua. Era aquela menina que todo pai e toda mãe sempre gostaria de ter. Áreas de encosta, aqui no nosso estado, especialmente na região metropolitana, é assunto para uma força nacional. É a junção de municípios com governo estadual, com governo federal, para resolver um problema e salvar vidas. A gente lembra do que foi feito há anos atrás, há cerca de 20 anos mais ou menos, para cá, de 20 anos para cá, em relação a palafitas. Que a gente também tinha uma verdadeira tragédia quando se tinha a soma de maré alta, com chuva, com ventania, que era uma tristeza, uma tristeza aqui na nossa capital. Ainda assim, tem gente que mora em área de palafita, em poucas áreas aqui. Mas, uma força tarefa, assim eu diria, foi realizada, e muita gente foi tirada de palafita, foi tirada desse risco. O mesmo, o mesmo deve ser feito com áreas de barreira, porque o nosso histórico aqui é trágico. É trágico. É de chorar. É de chorar, como a gente está vendo aí a situação dessa jovem, dessa mãe, dessa família em Jaboatão dos Guararapes, e como se viu, lá em Camaragibe, na região metropolitana.